Questão de analista do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, aplicado em 2015. Quanto à elegibilidade e ineligibilidade, julgue o item que se segue. Então nós temos aqui dois conceitos importantes, elegibilidade e ineligibilidade. Vamos avaliar aqui o que segue a redação. Para o fim previsto na Constituição Federal, considera-se analfabeto e, portanto, inelegível aquele que, mesmo sabendo ler e escrever frases simples, não tem as habilidades necessárias para satisfazer as suas demandas pessoais cotidianas e para se desenvolver pessoal e profissionalmente. A questão está certa ou errada? Ela está errada. Por que ela está errada? Porque, mesmo considerando na Constituição Federal o analfabeto e, portanto, inelegível, aquele analfabeto, aquele que é considerado analfabeto, se ele conseguir ler e escrever, ele passa a ser considerado o analfabeto que é funcional. E isso lhe dá o direito de exercício da capacidade eleitoral passiva. Lhe dá o direito de ser votado. Portanto, a questão tem como gabarito assinar lá o errado.